Ó, a gente tá de convidado hoje, nós estamos recebendo uma dupla espetacular aqui, e a Jaqueline vai... Peraí, peraí. Oi, Seu Cício. Tem que ligar, mãe, filha. Se não. Peraí, Seu Cício, vou passar pra ela. Eu não tava ali, não. Tava no silencioso. Tá bom, depois eu... Seu Cício, eu tô ocupado. Tá bom, então. Seu Cício é o nosso diretor. Ele falou que você pode anunciar a dupla. Ele tá viajando. Seu Cício. Olha, hoje a gente tem a honra de receber aqui na Hora da Venenosa a dupla João Gustavo e Murilo, que estão juntos há oito anos, não são irmãos, mas conte nos tudo e não nos esconda nada. É, eu achei engraçado só de vocês falarem que eles são a dupla, aparece três no vídeo, explica. Ah, tá acompanhado do músico, é o nome do músico? Ah, você aqui é o Danilinho. É o Danilinho. Não, porque ela falou assim, a dupla, pá, três, aí o pessoal de casa não entendeu. O povo sabe que eles são mais em evidência. É a dupla e o Danilinho. E tem o Danilinho que comanda tudo, sem o Danilinho ninguém canta, né, Danilinho? Ninguém canta, né? É isso aí. Meninos, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, é um prazer imenso para o Gustavo e o Murilo estar aqui hoje pela primeira vez, né? Aqui na Hora da Venenosa. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo espaço. Esse aqui, ele parece que é aquele cabeleireiro nosso, não parece? É mesmo? Não sei. Mas você lembra ele. Hoje eu ajeitei com o secador. É, mas é que você fez de novo. Eu posso chegar no sul do todo. Antigamente saia muita gente de Goiás. O que está acontecendo com o Mato Grosso do Sul? Estou sentindo a pressão, hein? Vocês são de lá? Somos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nascidos e criados lá. Estamos aqui morando em Goiânia tem um ano e três meses aproximadamente que a gente mudou para cá. O que é que traz vocês para Goiás? Cara, o que trouxe a gente foi justamente a questão de ser muito fomentado aqui no Goiás a música, né, Murilo? O celeiro da música sertaneja, né? Goiás, não tem como. Até a parte comercial também. Tem muito compositor aqui, amigo nosso também. Outros artistas também. Vários escritórios de artistas. Tem muitos motivos para a gente ter vindo para Goiás, para aqui para Goiânia principalmente. E a gente está correndo bons fluxos já. Mas vem cá, quem que saiu do Mato Grosso do Sul aí, dos famosos? Dá um show para Goiás aí. Alô, Santana, né? Michel Teló, Ana Castela também. Maria Cecília Rodolfo. Não, Ana Castela do Paraná. Não, ela é do Mato Grosso do Sul. É do Mato Grosso do Sul. Ana Castela. Ana, do Mato Grosso do Sul? Ela mora no Paraná hoje. Hoje ela mora no Paraná. Canta com a moto. Quem que é a mais engraçadinha dos três? Ah, esse aqui. É porque na hora que eu perguntei, foi quem que traz vocês para Goiás? Tomar a cervejinha então. Eu jurava que ele ia dizer o ônibus, né? Agora, canta uma moda para nós. Vamos fazer a avaliação. Eu e Jaqueline, eu vou dar a nota. Toma, Jaqueline. Toma, na geral, assim, ó. Não, pelo amor de Deus. Você fica tudo confiscado, tudo proibido, não é isso aqui hoje? Pelo amor de Deus, Fred. Vai, vai. Vamos seguir, vem. Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver. Simplificar o jeito de te esquecer. Até que foi facinho, eu tô legal assim. Ah, mas quem eu tô querendo mesmo enganar? Fica difícil e até chato de evitar. Sente o fogo meu se misturar com o seu. Vamos levar junto essa briga lá pro quarto. Coloca ela pra dormir e puxa outro papo. E aí tem jeito ou não tem. Eu e você, meu bem, já sei o restador. Uou, meu lençol dobrado já tá todo bagunçado. E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Já que esqueceu de tudo que aconteceu. Aproveita e faz amor comigo a noite inteira. A noite inteira. Olha, rapaz, vocês são excepções. Por favor, fala comigo. Você já ganhou dinheiro muito? Ganhou dinheiro? Rapaz, não vi não. Só boleto, só boleto. Mas os meninos arrebentam. Se eu tivesse essa voz aí, eu tava cantando também. Qual que é a música recente de vocês lançada assim que tá parada? Acabamos de gravar um DVD aqui em Goiânia, em janeiro agora. O nosso mais novo projeto. Primeiro projeto gravado aqui em Goiânia. Nosso quarto DVD. Tem a participação do Cleiton Romário, Camisa 10, Ícaro e Gilmar, Mike e Rodrigo. Vamos lançar. Vamos lançar. Daqui uns dias, em breve, vocês podem acompanhar aí pelas redes sociais. E de março sai a primeira agora. Nós de março sai a primeira agora. Nós de março sai a primeira. Tem a música Não Deu? Tem um clipe aí daquela música Não Deu? Coloca o clipe dos meninos aí da música Não Deu. Vai. É essa aí, ó. Não, peraí, pode votar aqui o menino. O rapaz tinha ido no banheiro que bota a música. Ah, é? Aí, já que ele volta. É essa aí. Chegou correndo no banheiro. Solta aí, vai. Nigeira. Não Deu Não Deu Cê roda, roda e volta Tentou, mas não esqueceu Não Deu Só saudade, tenho nome Se o telefone é o meu Não Deu Cê roda, roda e volta Ó, vem comigo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que não quer calar. Porque às vezes a gente vê já que assim, que os meninos têm muita vontade, têm uma voz espetacular. Mas a gente sabe que esse mundo não é tão fácil. Não adianta. É igual jogar bola. Não adianta só jogar bem, né? É um conjunto de coisas. Qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram, encontraram, desse período aqui em Goiânia pra conseguir despontar a carreira de vocês? Porque a gente sabe que tem muitas duplas também aí. Cara, com certeza aqui em Goiânia, como a gente falou, é mais fomentado, tem muita gente. Então a concorrência é maior, né, cara? Aqui gira tudo muito rápido. É todo mundo atrás de música, né, Murilo? Nessa loucura de gravar, lançamento, etc. Mas eu acredito que não teve dificuldades, assim, com a mudança pra Goiânia. É, a gente costuma dizer que na nossa trajetória também muitas coisas foram sem querer. A gente correu bastante atrás e foi vendo algumas coisas dando certo. Desde o começo da carreira de João Gustavo Murilo, assim como ela disse, tem oito anos já que a gente tem de carreira. E nesse decorrer de todo esse tempo, a gente se viu acertando em algumas coisas. Literalmente, sem querer, a gente não esperava nem um pouco das coisas que aconteceram com a gente. Inclusive a música Lençol Dobrado, que levou a gente pra lugares que a gente nunca imaginou. E agora a gente tá nessa nova empreitada aqui em Goiânia, com um escritório novo, lançando um projeto novo. E, cara, é muito difícil. Tem muita dupla, muita gente boa, não só no sertanejo, tem outros estilos musicais também. Mas a gente tá sempre buscando entregar o melhor que a gente pode com as nossas músicas, E o Lençol Dobrado, já aprenderam a dobrar o Lençol direitinho? Como é que vocês chegaram até essa música? Ficam tocando todas as rádios, né? Cara, essa música é com certeza a música de má expressão da nossa carreira. A música da nossa carreira, né? Foi a música mais executada nos aplicativos de música. Deezer, Spotify, no ano de 2019. Ela ficou ali no primeiro lugar, né, Murilo? E a inspiração de vocês, hein? Não, porque toda dupla tem a inspiração, né? Ficam assim, ó, esse aqui é o perfil que a gente gosta e tal. Ah, mistura muito. O João Gustavo gosta muito mais do sertanejo puro, né? Eu escuto outros estilos musicais também. E, cara, mas com certeza, acho que o Jorge Matheus, o Zezé de Camargo, o Bruno Marrone, Eu sou muito fã também. Essas são as inspirações principais do João Gustavo Murilo. O estilo que a gente gosta de cantar vai muito em cima desses artistas aí, do sertanejo, principalmente. E o Lençol Dobrado é bom, você conhece? É lógico que eu conheço. Você já cantou ela por aí? Não, deixa eu contar, não, deixa eu contar pra vocês. Eu sofro isso aqui direto. Eu sou do Maranhão, lá do Maranhão. Ela acha que é um país à parte. Você é do Codó? Na outra vez que ela começou com essas gracinhas aqui, o povo começou tudo a mandar mensagem pra ela. Falando o quê? Porque todo mundo que é do Maranhão tem que ser do Codó. Ah, não, é porque viralizou na internet, tá tendo uma trend, né? É, eu sou do Maranhão e aí a mulher fala, né? Eu sou do Maranhão e todo mundo me pergunta se eu sou do Codó. Eu tô zoando pra trend. É, eu sou do Codó, eu sou de Imperatriz no Maranhão. Agora, o que vocês almejam pra duplo? O que vocês falam assim, ó, esse é o nosso objetivo quando a gente alcançar, por exemplo, um festival? Alguma coisa que vocês almejam pra dizer assim, ó, quando a gente chegar aqui, a gente vai dizer assim, não, realmente a gente tá onde a gente queria tá. Ah, com certeza a gente sonha em estar sempre nas melhores festas, né, nas grades das grandes festas do Brasil. A gente já fez algumas, né, Murilo, também? Olha, eu acho assim, pra mim, Barretos, palco principal. Eu tava pensando nisso aqui agora? É a maior realização de qualquer artista sertaneja. Na hora que você tava falando, eu pensei assim, cara, Barretos é, porque quando o cara chega em Barretos ali é porque... A gente já tocou em Barretos, mas é muito diferente. A forma que você chegar em Barretos, daquela maneira que você sabe que você tá ali por toda aquela construção, né, de um trabalho. E só vai quem gosta, né? É, exatamente, é aquela coisa de verdade. Mas tem muitas coisas que João Gustavo Murilo almeja ainda, muita coisa pra treinar. Tá muito na moda agora, navio. Vocês sonham com o navio também? Olha, eu acho bacana também, né? Se você não tiver nada de fazer esse, nossa, vamos tocar na minha canoa, tem a canoa. Pode ser também, ué. Tem a chalana lá também, na boca. Na canoa nós já tocamos bastante, nas pescarias por aí. Um peixinho, uma breja gelada, tá valendo, tá valendo. É verdade. Olha, eu desejo aqui de todo coração, toda sorte do mundo pra vocês, que vocês conquistam o espaço de vocês. É sempre bom porque a gente, eu quero que vocês hoje guardem esse momento e lá na frente vocês voltem aqui estourado. E se não voltar aqui depois, né, porque fica estourado, não quer mais falar com a gente, né? É verdade. Ó, sabe quem frequentava a nossa roda? Não sei se você conhece. Gustavo Lima, Maiaro e Maraíza. Hoje a gente acompanha só pela internet, pela televisão. A gente tá igual a música do Zeca Pagodinho, só eu falar. Só. Só eu falar. Então toda sorte do mundo. Pra encerrar, vamos pedir uma moda? Vamos. Vamos. Outra, peraí, o Tayroni, porque o Tayroni é que manda aqui, fala. Eu queria fazer um convite pra vocês e pra todos os telespectadores aqui da Rede Record. Hoje tem João Gustavo Murilo, a galera de Goiânia e região. Tem João Gustavo Murilo lá na Azuri Clube. Vocês são os nossos convidados. É isso aí, a partir das 22 horas a gente vai estar lá fazendo um super show, todo mundo convidado. Mas tem que pagar ingresso, viu? O pessoal fica, ah, me convidou na televisão, vou chegar lá de graça. Tem que pagar ingresso. É baratinho. E a Azuri é boate. Dá pra ir, né? Dá pra ir. E é boate, né? É. Ó, pessoal, é boate, hein? É, cadê o Tayroni? Qual que você quer, Tayroni? O Tayroni é que manda. Escolha aí uma de vocês aí. Uma bem difícil pra gente não tocar. Você conhece? É, vocês cantam aquela música, Para a Nossa Alegria? Tô brincando, pode escolher a de vocês aí. Escolha a de vocês, vai. Vamos fazer uma aqui, a Fecha o Porta-Malas. Essa foi a primeira música que a gente lançou na nossa carreira. E acho que é muito importante pra gente, né? Vamos fazer ela? Vamos. Vamos ver assim, ó. Fecha esse Porta-Malas, amor, Sua coisa tá ficando feia. Cê tá acabando com a minha sexta-feira, E quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto. E fecha esse Porta-Malas, amor, Sua coisa tá ficando feia. Cê tá acabando com a minha sexta-feira, E quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto. Mais eu bebo. Ó, o Instagram dos meninos tá na tela, segue lá, agora. Não deixa pra depois não, e hoje tem shows aço. Repete onde vai ser, horário. Masuri Clube, a partir das 22 horas, a casa abre, vocês não podem perder. Vai ter João Gustavo Murilo e outras atrações lá, vai tá muito legal, né não, Murilo? Simbora, esperamos vocês lá. Pega a gente lá, pra vocês ficarem de olho em tudo que tá vindo aí. Tá, eu vou lá, que eu sou do tempo de pegar na mão, tá bom? Tá, gente, obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Deus abençoe muito vocês. Quando vocês ficarem ricos, vocês não esquecem de não, não, tá bom? Você tem a cara de rico, velho, você tem a pele limpinha assim, é de rico, sabia? Não tem a cara de rico. Eu vou dar de olho nas fofocas. Fica, fica de olho nas fofocas aí. E dá um beijo na Arleide, tá? Maravilhosa. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Já tá na intimidade, conhece até a mulher do cara. Não, é a assessora dele. Ah, eu sei que era a mulher dele. Dele, do Luan Santana. Tchau, gente. Obrigado, viu? Que Deus abençoe.